E aí pessoal, beleza? E fala com vocês, é JuliaGames25, galera, estamos aqui com uma gameplay, beleza? De Donkey Kong 3 Counter pra você no canal, então já vai deixando o dedo do like no canal, ativa o sininho, galera. Então vamos lá, fazer um vídeo aqui pro canal de vídeo, beleza? Partimos! Matando aqui a nostalgia de jogar Super SNES, beleza, galera? Jogando o controle de Xbox Series, beleza? Então partimos! Tchoo, tchoo! Tchoo, tchoo! Tchoo, tchoo! Tchoo, tchoo! Tchoo! Primeiramente fomos aqui nesse fogo secreto Boa Boa Simbora Boa 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 Tchau, tchau. Boa, mais uma reserva de ouro, né? Boa, mais uma reserva de ouro. 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 Boa. 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 Eu sei que tem um balãozinho aqui, viu? Boa, hein? Fazer o save né? Beleza, vamos aqui nessa casinha aqui para ver o que tem lá. Eu não lembro muito bem, não me lembro muito bem como é que é aqui, mas eu acho que tem uma coisa aqui. Vamos lá. Beleza, descongelamos mais uma borboleta. Borboleta não é um passarinho de banana? Agora vamos para mais uma fase. Opa, peraí. E embora. Vamos para mais uma borboleta. Tem um peixe aqui, né? Fecha espaço aqui, né? Vamos lá. Ai, errei. Será que tem chance de pegar de novo? Ih, nessa aqui eu até me dei mal. Eu tenho como pegar de novo. E aí? Boa. É por aqui que tem passagem secreta, mas eu não vou pegá-la não, senão não dá graça. Vou jogar. Perdi alguma coisa em cima. Mais um. Olha que legal. O bichão vai ficar doidinho. Olha que legal. Mais um bônus. Caramba, perdi aquele bônus. Vamos ver se esse bônus eu não vou perder. Bom, esse bônus não foi difícil não. Foi até mais fácil do que o outro. Beleza. Perdemos um bônus, mas vencemos a fase. Vamos lá. Sinto que essa fase aqui vai ser difícil. Isso entre aspas, né? O louco. O louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ah, sei porque essa missão vai ser meio difícil, não pode com a luz. Tchau, tchau. 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 Boa, garoto. Tchau, garoto. Tinha que dar um cortezinho no vídeo aqui para poder fazer a missão. Boa, garoto. Vou logo direto para o boss. Acertei. Acertei. Tchau. 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 Tchau.